O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, suspendeu o comício de encerramento da campanha pela reeleição quinta-feira em Caracas. Ele seguiria numa caravana rumo ao Palácio Presidencial de Miraflores, o que, segundo o Ministério da Comunicação, ficou impossível por causa do excesso de gente nas ruas da capital. Pouco antes, Chávez convocou uma multidão a ir às urnas no próximo domingo. Ele falou ao povo, debaixo de chuva forte. Quem é o candidato do povo? Quem é o candidato da juventude? Quem é o candidato da nação? Quem é o candidato da alegria, da vida e do futuro? Vocês são Chávez. Nós somos Chávez. Todos somos Chávez. Todo mundo tem de acordar cedo e votar o quanto antes. Assim, ao meio-dia, nossa vitória já será inquestionável. E a vitória de Chávez será inquestionável. Há quase 14 anos no poder, Chávez disputa a presidência venezuelana com o ex-governador do estado de Miranda, Henrique Capriles. O oposicionista vem reduzindo a vantagem de Chávez nas pesquisas nesta reta final de campanha. Pelo visto, o presidente, de 58 anos, vai ter mesmo de rebolar para garantir a permanência no cargo, depois de se declarar curado de um câncer cujo tipo e a gravidade nunca foram revelados. Legenda por Sônia Ruberti